Amo, sempre a meu mar. Titãzinho representa tudo, sempre representou tudo na minha vida, devido ao lugar onde eu nasci. E eu comecei a sopar de tábua, não foi de prancha, porque naquela época a dificuldade era muito grande, meu pai não tinha condições de comprar uma prancha, que era tudo mais caro naquela época, e a gente, meu irmão, teve que tirar uma janela da casa da gente para poder fazer uma talbinha, que nem vocês viram, o menino surfando hoje, para poder ter minha primeira prancha, que foi uma talba. Se vocês conhecessem há 20, 30 anos atrás, vocês não acreditavam como era o Titã, então... Mas hoje em dia a gente vive uma realidade totalmente diferente, com a paz que reinou, que voltou a reinar aqui no Titã. Hoje em dia você pode passear, respirar, criança pode brincar, todo mundo pode frequentar o Titãzinho, porque antigamente nem todo mundo podia vir estufar aqui, porque a maioria do povo tinha medo, porque o Titãzinho acontecia assalto, acontecia as violências, nem todo mundo acreditava, nem todo mundo metia a frente. Depois que eu passei a ganhar os campeonatos, eu passei a levar o nome do Titãzinho da favela. Eu passei uma fase muito difícil, mas eu não gosto de falar dessa parte. É uma parte que trouxe muito sofrimento. Foi uma barreira grande, uma luta, uma das lutas piores que eu passei na minha vida. Eu não sabia o problema de saúde que eu tinha, porque eu estava competindo, correndo o circuito brasileiro, me dedicando à minha vida para trazer títulos para a capa do Titãzinho. E eu consegui ser treta campeã do super surf com a tireoide em cima de mim. Eu fui descobrir com dois, três anos depois, estava para chegar e pesar 32 quilos. Foi uma fase que eu nunca mais quero passar na minha vida e eu não quero que nenhuma pessoa passe. Foi essa parte da tireoide que eu tive que enfrentar. Me isolei, me isolei total do Titã, me isolei de todo mundo. E só por força da minha família mesmo, com aquele pai lá em cima, para me levantar. Me levantei. Eu acho que eu sofri é isso aí. É força de vontade, é a capacidade de você querer aprender. É isso. Eu tive já muita preocupação na minha vida, a bala, mas sempre eu procuro dar a volta por cima. Querer mostrar para as pessoas aquela tita guerreira, aquela tita que nunca ia abandonar, por qualquer motivo. Acho que isso foi um dos motivos maiores da minha vida, de querer vencer, de querer ser uma grande campeã mundial. Amém.